Música Muito bem, estamos aqui com mais um Atari do Daniel O outro aí é aquele que já estava com o mod AV, só para dar uma revisada, ver porque não estava ligando, estava com probleminha no cristal Esse daqui, de acordo com ele, está funcionando no RF, tá? Ele é com fonte externa, só que ele veio sem o cabo de RF É, provavelmente é aquele cabo de encaixar, né? Tudo bem, eu vou testar aqui agora para ver se ele realmente está funcionando, né? Opa, bati na câmera aí, foi mal Vou ajeitar aqui Tá, então eu vou abrir aqui o console e já testar com vocês Até para poder fazer esse vídeo mostrando para o Daniel, caso ele não esteja funcionando, né? Mas acredito que vai estar assim Ele disse que estava, que era só para fazer o mod Detalhe, ele mandou o cabo de Xbox 360, original, como no outro, para fazer Esse cabo é muito bom, é um cabo blindado, então ele resiste contra interferências, né? Tirar aqui Ok Vamos abrir Isso Ah, bacana, ele está bonitão, hein? Está com a blindagem toda Está bem bacana Olha, esse aqui está com uns pininhos inteiros aqui ainda Deixa eu tirar essas capinhas aqui antes de tudo Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Tá Ele é de encaixar Deixa eu pegar um cabo RF aqui, então Cabinho de Super Nintendo É só encaixar aqui, ó E pronto Agora vamos colocar a fonte Fontezinha de bancada Deixa eu ligar a fonte Tá Vamos ligar a TV Ok Vamos ver se ele está Está consumindo 260 miliampere ali, sem cartucho nem nada Não sei em que canal está, acho que está no 3 aqui Vamos ver Sem cartucho nem nada, vamos ligar aqui Tá, ele está dando uma imagem aí, chuviscada, mas está, né? Vamos colocar um cartucho qualquer Vamos ver É Talvez seja o canal 2, então Vamos ver Não, canal 4 E é menos ainda Deixa eu mudar aqui a chavinha de canal Vamos voltar no canal 2 Vamos para o canal 3 É, essa chavinha de canal aqui está pior, na verdade Tá bom Tá bom Deixa eu sair do canal 2 e ir para o canal 3 Aliás Ir para o canal 3 novamente agora Beleza Beleza, ele está em preto e branco Provavelmente é coisa da sintonia aqui Modulador, o que está escrito aqui? Modulador Precisa calibrar Isso aqui é uma coisa bem antiga Modulador Para calibrar É É Defeito clássico Nesses moduladores aqui, que são externos Eles são mais defeituosos mesmo Assim, para dar interferência e tudo mais Por mais que mexa aqui, continua a mesma coisa Tem alguns vídeos do Arnaldo No mundo 4K Que ele mostra Trocando esses aqui da Polivox Por outros Aliás Trocando Ah, não lembro agora Ele troca de um para outro e fica muito melhor Tá Enfim Dá uma caçadinha lá no mundo 4K Bom Realmente está funcionando então Isso aqui é só a interferência do módulo, tá Nós vamos fazer um AVMOD bacaninha então Nesse videogame Vamos desligar aqui Vamos tirar a fonte Eu gosto de sempre fazer isso, ó Depois de tirar a fonte Pode descarregar o capacitor Ou qualquer outro capacitor Na linha de alimentação que possa estar Carregado Estava sem cor também, mas provavelmente é o trimpote aqui A regulagenzinha Enfim Vou ligar meu ferro de solda aqui Que esqueci de ligar Vamos tirar a placa daqui Ó, está até com O antigo dele aqui Do outro Atari Isso aqui é para jogar fora, tá Isso aqui não tem mais utilidade nenhuma Vou até destruir ele aqui A gente não reaproveita esse tipo de coisa, tá E é lixo Lixo Tá Nossa, a blindagem está bonita, hein Está brilhando Vamos Tirar aqui Como ela não é soldada É só nas garrinhas aqui É mais fácil Assim E aqui É mais fácil Mas talvez fosse mais fácil De soldar mesmo Se uma garrinha dessa trava As outras travam todas juntas Outra em xarope, hein Deixa eu pegar uma Na parte de trás Está enroscada Vou descolar isso aqui Descolar isso aqui Vou tirar Depois eu Coloco De volta Ou faço o outro O que for melhor Tá Pronto Ah, tá Entendi Não estava saindo Estava colado Aqui, ó Plaquinha de transcodificação Bom Daniel pediu Para deixar o outro Em pau M Acredito que ele queira Que esse aqui fique em pau M Também, então Deixa eu tirar Essas ferramentinhas De lado Minha bancada É pequena demais Para ficar com Ferramenta atrapalhando Tem que esse papelzinho Aqui, ó Para não encostar A transcodificação Vamos reservar Esse aqui também Vamos tirar A parte de baixo Pronto Pronto Olha, a placa Está muito bonita Vocês estão vendo Deixa eu dar um Um zoom Decente Aqui Pronto Está bem bonita A placa Aparentemente Sem sinal De manutenção Sim Manutenção recente, né Se houve Foi alguma coisa De época Bacana As chaves Estão todas boas, tá Sem travar Tudo bacana Ó Voltando Belezinha É Então é só fazer O AVMOD Mesmo Vamos ver se eu consigo Fazer sem tirar Essa plaquinha do lugar Para não tirar Essa espuma Para não virar Uma melequeira Mas tá Vamos começar tirando O módulo RF Daqui então É o secador de solda E eu vou ver se Sem Acrescentar Solda nova Vai ser possível Algumas soldas São bem fáceis De De tirar Deixa eu subir um pouquinho A temperatura do ferro Algumas soldas Antigas são bem fáceis De tirar Aí não precisa Acrescentar Solda nova Mas algumas São bem xaropes Vamos ver se Essa daqui Vai me dar trabalho Ou não Ó Aparentemente Vai ser tranquilo Quando é dupla face Assim eu deixo Ferver um pouquinho A solda Sem muito calor Para não arrancar Nenhuma ilha Mas eu deixo Ferver um pouco Para a solda Para o outro lado Derreter junto Também Não adianta Tirar De um lado Da placa E o outro lado Continuar com solda Aí não sai nunca Vamos ver Ó Esse lado Tinha solda Não tem mais Agora é só tirar A parte aqui Do Aterramento Que é a parte Mais Xarope Que é muita Solda Que tem aqui Assim Mais um pouco Aqui Problema Ó Muita solda É isso O bico Aqui tem que De vez em quando Dar uma limpada O fluxo antigo Tá ajudando A derreter A solda Já travou De novo Pronto Mais esse ponto Aqui Vou constar O meu ferro Tá ali Em 350 graus Tá Essa é a temperatura Que eu tô usando Pra isso Só Pra fazer solda Normal E esses outros Eu deixo Na casa Dos 300 Às vezes 280 graus Ó Tem até uma etiquetinha Aqui Made in Taiwan LVMB Bacana Vamos ver Se Essa parte De trás Já descolou Se ela descolou A gente descola Aos pouquinhos Esse aqui Descolou Esse aqui Vai descolar Agora Descolou Vamos Tirá-los da frente Agora Colocar por aqui É sem força Não quero arrancar Nada Na força Aqui Só Perfeito Vamos ver Aqui Vamos tirar Mais um pouquinho Dessa solda Agora Aqui Tem que ver Qual desses Que ainda Não soltou Vou limpar Mais um pouquinho Cada um deles Sim É tudo com calma Não adianta Ter pressa Com a eletrônica Antiga Se não Acaba Fazendo besteira Por mais Que você Tenha Experiência A pressa É inimiga Da perfeição Não adianta Isso aí, aos pouquinhos vai saindo Isso aí, ó É, derrete o plástico ali A gente limpa aqui rapidinho E o ferro está novo Subi em termo retrato de época Deixa eu só abrir a cavidade novamente aqui Pronto Não vai precisar dela, mas ok Então está aqui Modulozinho, que não vai servir para mais nada E do outro lado aqui Sem ilhas ou trilhas rompidas Tudo perfeito Tudo maravilha Assim Vamos fazer uma pequena limpeza aqui nesse local Daí fica esse fluxo todo queimado aí Dificulta até para enxergar o que está sendo soldado Um tiquinho de álcool isopropílico assim Já é o suficiente, ó Agora dá para enxergar O que a gente está fazendo Isso aí De novo, vamos limpar a bancada Como eu sempre digo Só falo, nossa Mas Com toda essa pressa sua aí Como que você dá conta de armar todos esses consoles Não sei o que Gente Já falei uma vez Duas Inúmeras vezes Quem manda para mim Sabe que não é para ter pressa Apesar de que eu não Eu não Costumo demorar Não atraso, tá Mas sabe que não é para ter pressa Porque Isso daqui É minha função em segundo plano Eu não faço isso para se previser Eu faço para me divertir Claro, a gente tira uns trocos aqui Para reverter para o próprio canal E tal Mas É para a gente se divertir Para vocês se divertirem Tá O R209 é esse De cima aqui mesmo Vamos tirar Este E Xa E 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 Alperbaixo. 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 Alperdoixo. Pronto. Alperdoixo. Não preciso limpar o buraquinho assim, mas... A gente limpa. Tá. Aí não é uma obrigação, mas eu gosto de tirar esse... ... 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 Se estava sendo captado o áudio, vocês viram o vídeo inteiro. Se não estava sendo captado o áudio, vocês viram o vídeo acelerado. Então está pronto aqui, né? Falta colocar a blindagem ainda, claro, mas já já eu coloco. Vamos testar primeiro, né? Vamos ligar a TV aqui. E colocar o cabo. Então, vamos colocar no AV. Vamos colocar um cartucho. Deixa eu pegar aqui o cartuchinho. Colocar o Hero. Vamos ver. Está dando 270 mAh. Mas... Só um tem. Só o vídeo que não. Talvez porque esse aqui esteja muito obscuro. Vamos tentar regular esse trimpote aqui, então. Aí, ó. Ele estava muito escuro. Só que continua preto e branco. Será que é isso? Não. Ok. A gente vai ter que descobrir por que está preto e branco. Essa transcodificação não está legal. Estou achando que vou ter que passar isso aqui para a Pau M mesmo. A transcodificação não está. Era para eu regular por aqui e alterar a cor, né? E a gente consegue alterar só a saturação. Bom, mas de princípio, já dá para ver que a qualidade do AV ficou impecável. Está com áudio, né? Ó. Está impecável. Aqui eu regulei o brilho. Aqui seria o atraso de cor. E não está mexendo. Não é a chave de preto e branco, tá? Porque esse jogo não tem preto e branco. Ele só tem colorido. Não é a chave. Então, nesse caso, não tem por onde. Eu vou ter que fazer a transcodificação para a NTSC. Para fazer a transcodificação aqui é muito simples. É só tirar essa plaquinha, voltar um resistor aqui embaixo, que foi tirado, e trocar o cristal NTSC. Isso eu vou fazer em off, porque já deu meia hora de vídeo só essa segunda parte. Tá. Aparentemente, um bom tanto do vídeo anterior, do take anterior, ficou mudo. Então, possivelmente eu dei uma acelerada nisso tudo aí. Ainda não sei, porque estou gravando vídeo ainda, né? Enfim. Eu precisei transcodificar mesmo. Realmente, essa plaquinha aqui estava com problema. Na hora que eu tirei ela daqui, eu comecei a mexer. Ela até deu umas cores estranhas. Deu cor, mas deu umas cores estranhas. Então, eu tirei e transcodifiquei para a NTSC. Para transcodificar para a NTSC, esse modelo aqui, a gente, além de tirar a plaquinha e todos os fios, precisa voltar esse resistor aqui para o lugar. No R234, é um resistor de 820 ohms, 820R. Mas o 820R é um valor não muito comercial hoje em dia. Então, se você não tiver, você pode fazer como eu e colocar um resistor aqui de 680 ou um resistor de 1K, tá? Mas o de 680 ohms é o mais indicado. Aí você volta aqui para o lugar. E na parte de trás, você vai tirar aquele resistor que ficava aqui, uma ponte que ficava de resistor daqui até aqui. E aqui onde tinha o capacitor, num terminal do cristal, fazendo a ligação aqui, um capacitor de 15 picos, se eu não me engano, você faz uma ponte entre esses dois pontos. Tá feita uma ponte aqui, porque a trilha aqui foi cortada para fazer a transcodificação. Então, você faz a ponte aqui. Feito isso, agora é só ligar. Vamos colocar a fonte aqui. Vamos colocar o cartucho. E... Deixa eu ver se tá ligado a TV, tá ligado. Vamos iniciar. Cara, olha a definição disso. Tá com o áudio perfeito, tá? Meu, olha a definição. Não tem um sombreamento, não tem nada, nada, nada. Perfeito, 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 perfeito. Lindo, maravilhoso. Um mod a ver impecável. O mais simples possível, o mais básico, o mais comum, o mais simples de fazer. Perfeito, tá? Perfeito, perfeito. Não tem o que pôr, não tem o que tirar. As cores estão perfeitas também. Preciso dar uma reguladinha aqui no trimmer, claro. Não é porque eu mexi naquela hora. Aí o brilho, só ajustar. Pra mim, o brilho tá excelente aqui. Mas é só uma questão de ajuste. E é isso. Então, o que eu vou fazer agora é voltar a blindagem aqui pro lugar. Na parte de cima e na parte de baixo. Fechar o console. E... Deu. Então, ó. Só voltar aqui a blindagem agora. Vou fazer isso e já volto. Então tá aqui, videogame. As peças trocadas, removidas, na verdade, foram essas daqui, ó. O resistor que tava na parte de baixo. Esses dois capacitores. Três capacitores, aliás. Resistor. O capacitorzinho que tava atrás também. Esse daqui. O cristal. A plaquinha de pau M. E... É isso. Vou dar um play aqui. Maravilha. É isso. Valeu.